E aí pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde, estamos de volta para mostrar mais tratores à venda, sejam todos bem-vindos, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo ativa o sininho também, aqui é Raime Pereira mostrando o trator aonde for, hoje pessoal nós temos três tratores para mostrar aqui, sendo esse é um aqui, 283, Massa Eferros 283 Advance 4x4, olha aí que gracinha, um trator muito bacana, muito bonito bem arrumadinho, bem conservado, pneus estão ótimos, a estrutura do trator está muito boa mesmo, é um trator de ano 2005, olha aí para vocês verem, pneu Pirelli está à venda né, Massa Eferros 283, está tudo belezinha, olha, esparalama, banco tem um pequeno detalhe aqui, pequeno rasgadinho, duas alavanca, alavanca central e qual é o valor desse trator? o vendedor que pede, aqui nós estamos em Goiânia, BR 060 saída para Guapó, o vendedor está pedindo nele aqui, 150 mil é o valor desse Massa Eferros 283, olha aí, os preços estão baixando, estão mantendo ou estão ficando mais caro, olha aí, 283 Massa Eferros 4x4 né, olha, muito bonito, ano 2005, 150 mil reais é o valor dessa bela máquina que estamos mostrando aqui para todos, vamos para o próximo aqui, é um Valmet 138 Valmet 138, está aqui no meio do mato aqui né, choveu o mato cresce mesmo né pessoal se choveu tem que arar, tem que plantar, tem que trabalhar na terra então aqui, Valmet 138, ano 88, olha o Valmet tem aí ó, a gradona dele, vamos dizer melhor a lâmina né, estava falando em plantar, vamos misturando as coisas, 138 não tem como o carro dar um giro completo nele aqui, ano 88, o valor dele, pneus estão mediano né, meia vida, dá para trabalhar ainda e o valor dele, 160 mil é o pedido, é a pedida desse trator né, com lâmina né, com essa, esse implemento aí, frontal, que é a lâmina então, tá aí, Valmet 138, ano 88, pneus mediano e valor 160 mil reais, beleza? vamos ali para o próximo, tem mais trator aqui, estamos aqui na Potência Tratores aqui em Goiânia vamos aqui chegando aqui, olha aqui, tem várias máquinas usadas, então é uma oficina aqui, aqui faz de tudo uma retro aqui, de crente, aí, mais outra aqui ó, belezura, aqui na reforma, mais outro aqui, agora um MF283 4x2 ano também, 2000 e, ano 2003, contrapeso na frente, pneu de meia vida a menos né, tava trabalhando sempre que tá na avaliação aqui ó, tô trabalhando, tá à venda esse aqui, não tá no conselho, tá à venda é, ano 2003, e valor 90 mil reais, é esse 283 aí, do ano 2003, beleza? então, até mais, agradeço a todos que assistiu o vídeo, deixa seu like aí, inscreva-se no canal também olha aí o antitrator, tem mais um ali, vamos ver ali DH180 aí ó, tá dando um grau, um talento nele aqui, pneus bons, ano 2013 parou lá, posso pôr a grade aqui, na frente tratorzão, um baita do trator 4x4 né, vamos pôr ele aqui de longe e o valor dele, ano 2003, valor 300 mil reais, é pedida dessa bruta máquina aí, beleza? então, até mais é fica com Deus a todos e até o próximo vídeo